Olá meninas, olá meninos, tudo bem com vocês? Sou eu, Ronaldo. Bem-vindos a mais um vídeo. Se é a sua primeira vez aqui, se inscreva no canal, aperte o sininho para as notificações e não esqueça de deixar o seu comentário que é o mais importante, eu sempre respondo. Dou um coraçãozinho para todo mundo também, meninas e meninos. Gente, gostaria também de pedir para vocês, se é a sua primeira vez aqui, se inscrever no canal, se você ainda não é inscrito. Compartilhe também, meninas e meninos, os vídeos do Ronaldo nos grupos de WhatsApp, no Facebook. Conta para todo mundo que o Ronaldo posta 5 vídeos aqui todos os dias depois do almoço. Conto com vocês, tá bem? Meninas, meninos, vocês não têm ideia do que eu vim trazer para vocês hoje. Misericórdia, tá? Mais um grande político, uma pessoa muito conhecida no Brasil inteiro, está com a doença mortal e eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Mais uma vítima dessa grande doença, que tem tirado milhares de mortos, tem tirado milhares de vidas, são muitos mortos em todo o mundo. Só no Brasil, realmente, já estamos indo para quase 200 mil. Aqui nos Estados Unidos, também, quase 300 mil. Vou contar para vocês sobre essa situação difícil que esse deputado está enfrentando, né, gente? Eu já vou contar para vocês quem é, tá bem? E também vou falar com vocês sobre a história do Silvio Santos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo agora. O Silvio Santos está muito preocupado e eu vou trazer essa notícia para vocês, então, a partir de agora. Bem, meninas e meninos, já já eu conto para vocês o que está acontecendo com o Silvio Santos, mas vamos primeiro a essa notícia, gente, que é uma notícia muito triste, uma doença mortal e está acontecendo com um deputado que é muito conhecido, né? Ultimamente, nós temos ouvido falar muito sobre ele nos programas políticos, né? Nos jornais, nas revistas, nas redes sociais, enfim, na imprensa televisiva também. O deputado Osmar Terra é internado com Corona em Porto Alegre. Confirmou o diagnóstico no último dia 13 de novembro. Realizará exames, diz a unidade de saúde. Olha o que está acontecendo, meninas e meninos. O ex-ministro da Cidadania e deputado federal Osmar Terra, do MDB do Rio Grande do Sul, foi internado no último domingo, gente, no Hospital São Lucas, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Segundo a unidade de saúde, o congressista está realizando exames. Terra anunciou que estava com Corona no último dia 13 de novembro. E olha o que mais diz a nota, gente. O congressista tem quadro clínico estável e seguirá em observação. Não há previsões de saída. Terra publicou no seu Twitter que está fazendo exames de avaliação e fisioterapia complementar no tratamento da Corona. Visão de acelerar a volta ao trabalho o mais breve possível. A época do anúncio do diagnóstico, Terra disse que estava bem e sem sintomas. Além de já ter começado a tomar a cloroquina, que todos nós sabemos que não funciona, né, gente? A gente toma cloroquina é a mesma coisa que a gente está tomando um copo de água, né? A única coisa que vai acontecer no seu corpo é exatamente... Você vai dar alívio ao teu corpo com a água, né? Mas a cloroquina não funciona para nada, né, gente? Todo mundo já sabe dessa história. Eu acho que eu não preciso estar repetindo isso aqui, né? Cientificamente já foi comprovado isso. Mas infelizmente existem até políticos, né? Que é aqueles que acreditam que a Terra é plana, né? É uma coisa assim fora do normal realmente. Osmar Terra foi ministro da cidadania do governo Bolsonaro até fevereiro deste ano, quando foi substituído por Onyx Lorenzoni. O ex-ministro minimizou a pandemia em diversos momentos. Também fez previsões sobre o comportamento do vírus sem lastro na realidade. Em junho, por exemplo, Terra atacou as medidas de isolamento social. A prática é apontada por cientistas como a principal forma de conter o vírus. Mas é criticada por bolsonaristas pelo choque que causa na economia. É os da extrema direita, né, gente? Sempre se preocupando realmente com o dinheiro, né? É só isso. Pode morrer meio milhão de pessoas que não tem problema, né? O comércio estando aberto, né? Eles ganhando dinheiro e ficando mais ricos é realmente o que interessa. De qualquer forma, vamos pedir a Deus que esse senhor se recupere rapidamente, né? E volte para a família dele. Porque ninguém merece passar por uma doença tão trágica como essa, né, meninas e meninos? Até quem não acredita nela, né? Vamos então à segunda notícia que tem a ver com Silvio Santos. Vocês não têm ideia do que está acontecendo com Silvio Santos. Escute bem, olha. Silvio Santos disse que está perdendo a memória. A cada dia que passa, vai se apagando. Porque pela idade, né, gente? Ah, todos nós passamos por isso, né? Ou passaremos por isso, né? Prestes a completar 90 anos, Silvio Santos admitiu que sua cabeça não é mais a mesma. Foi uma carta de agradecimento a Marcondes Gadelha, que publicou recentemente o livro Sonho Sequestrado. No livro, o autor trata da campanha do apresentador à presidência da República, nas eleições de 89. A carta foi reproduzida no prefácio da obra. Olha isso. Considero que estava qualificado para exercer a presidência da República e tenho certeza de que a equipe que escolheria, no mínimo, melhoraria as condições das pessoas mais necessitadas deste país, confirmou o dono do SBT. Parte do povo mais humilde do Brasil, infelizmente, ainda vive debaixo de pontes, em casebras de papelão ou de madeira, onde muitas vezes só tem um prato de feijão para comer e ainda precisa se preocupar com a saúde e com os remédios que precisa tomar, lamentou. Olha o que mais disse o Silvio Santos. Minha prioridade, olha isso, gente, preste atenção no que ele diz que iria fazer. Olha isso, é algo assim que a gente não ouve normalmente nos dias de hoje. Os políticos, eles não, hoje é a cara de pau, eles prometem e a gente já sabe que 99% das vezes eles não vão cumprir. Minha atuação seria voltada para esses temas que tanto afligem a nossa pobre população. Os demais problemas do nosso país seriam enfrentados também pelo presidente Silvio Santos, mas preservada sempre a prioridade dada a habitação e a saúde, afirmou. Na época, ele se preocupava com a habitação e a saúde. Depois disso, tanta coisa aconteceu, milhares e milhares de brasileiros conseguiram suas casas próprias graças aos programas que teve o Brasil, principalmente o governo do PT. Silvio Santos disse estar emocionado com as lembranças que o livro trouxe. Você, com seu talento de escritor e generosidade de amigo, me deixou por diversos momentos com lágrimas de saudade e emoção. Aí, trazer de volta aqueles compromissos, contou. Hoje, com 90 anos, me pergunto se teria sido bom para mim, para minha família, para a minha televisão e para as pessoas que gostam de mim ter colocado a faixa verde e amarelo que estampa a capa desse excelente livro. Disse, referindo-se à imagem que aparece com o acessório presidencial. Sei, porém, que teria sido bom para a causa e isso me basta. O desafio, então, estava aceito em qualquer circunstância. Infelizmente, ele não pôde seguir com a candidatura dele. Teve, na época, um embargo. Os políticos brasileiros tradicionais sabiam que, na época, ele iria ganhar e arrumaram uma maneira de tirá-lo da corrida presidencial. Bem, meninas e meninos, essas foram as duas notícias. O Silvio Santos aí, emocionado, falando que fica muito feliz em saber sobre e de relembrar também as memórias daquela época que ele foi candidato à presidência do Brasil. E, é claro, um cara inteligente escrevendo um livro, falando sobre o Silvio Santos. O Silvio Santos é o apresentador mais popular no Brasil. Claro que vai vender muitas cópias. E a outra notícia foi aí do seu deputado, o Osmar Terra, que é um dos que mais influenciou na compra da cloroquina. O Brasil gastou milhões e milhões de reais comprando um remédio que todos nós sabemos que não funciona. Infelizmente, tem uma parte dos políticos no Brasil que não entendem realmente o que é fazer política. Eles pensam sempre no benefício próprio. E quando o Brasil gasta milhões de reais com cloroquina, sabendo que aquele remédio não funciona, porque nós temos que ouvir a ciência, os cientistas do mundo inteiro já confirmaram que a cloroquina não serve no tratamento do Covid, do Corona. Mas é aquilo. Pessoas que acreditam até que a Terra é plana, então dessas pessoas nós podemos esperar qualquer coisa realmente. Um grande abraço para vocês e mais uma vez não esqueça de se inscrever no canal, aperte o sininho para as notificações. E outra coisa, compartilhe os vídeos no grupo de WhatsApp, no Facebook e conta para todo mundo que o Ronaldo posta cinco vídeos aqui todos os dias. Até daqui a pouquinho.